Que nós a gente se ama, mas isso pega pra nós, isso pega pro coração, isso casa com esse bicho Eu não boto meu nome, onde não é coisa que presta, então assim, meu amor, coloca comigo que é sucesso Ê mulher, quem é cacheada sabe que óleo é vida, mas nesse vídeo aqui eu vou lhe mostrar dois lançamentos E que um deles serve pra todos os tipos de cabelo, inclusive as onduladas e as lisas Então se tu quer saber, meu amor, que lançamento é esse, tu vem comigo Vou começar pelo creme de tratamento, que assim, meu amor, de um quilo, você já sabe que o bicho é bom, né? Um quilo de óleo de coco, melhor ainda Essa massa é indicada pra cabelos secos, fragilizados e sem brilho, tem tecnologia Hydraform System Ela tem 0% de amido, isso é ótimo porque muitas marcas colocam amido na composição só pra dar consistência E essa aqui não tem, ela é consistente porque a bicha é boa mesmo A primeira coisa que você sente é que ela é muito bem absorvida pelo cabelo Ela sela o fio, na hora que você aplica você já sente o cabelo derretido, desmaiado Ela rende bastante, pelo menos umas 50 aplicações, ela rende 1kg, meu amor E o que eu mais gostaria é que ela dá muito brilho e muita hidratação ao fio Então pra cabelo fragilizado, ressecado, que precisa de hidratação e brilho Essa é uma massa que você vai amar com toda certeza E o creme pra pentear também é o que? Amor no coração quer dizer 1kg, 1kg, 1kg você ama, isso pega pra nós, isso pega pro coração Isso casa com esse bicho, porque meu amor, creme de pentear de 1kg é assim Pegar com amizade, né? De óleo de coco então, melhor ainda E esse creme aqui, eu fiquei com medo de pesar, eu confesso Eu sei que eu também pensou isso, que é de óleo de coco, vai pesar Bicha, não pesa em nada o cabelo Ele fica muito leve, muito solto Ele tem uma consistência ótima Que não é nem muito ralo, nem muito grosso Então ele não vai pesar no seu cabelo Serve pra cabelo cacheado, crespo, ondulado Todos os tipos de cabelo E gente, rende demais Porque você usa muito pouco Eu já contei pra vocês que eu tô finalizando de uma forma diferente hoje em dia Eu finalizo pra ter mais volume Então eu uso menos produto hoje em dia Eu aplico no cabelo inteiro Não faço fitagem, não faço deduliz Não faço nenhuma técnica pra estimular a definição do fio Porque eu quero que o cabelo fique mais cheio, mais volumoso Mais solto como ele tá agora Mas eu fiz deduliz em algumas mesmas daqui da frente Só pra vocês verem que esse creme também dá pra fazer texturização Se você gosta de mais definição Então ele é um combo que, tipo assim É amor, tanto pra quem gosta de definição Quanto pra quem gosta de volume Então, meu amor Tu segura o saquinho, minha filha Tu casa com o saquinho, tu soma do meu amor Ele é uma pra dormir com você E duas coisas que me perguntam muito Se são liberados Não, esses cremes eles contêm parafina Porém a dica que eu vou lhe dar é A Skaf tem sim produtos liberados A maioria dos produtos, não todos Da linha Quero Cachos São liberados A linha de coco também é liberado Eu vou fazer resenha dessa linha aqui em breve pra vocês A linha toda é liberada E quando eu falo em liberado Muita gente me pergunta se é testado animais Se é credit free E sim, ela é credit free Não, não testa animais Graças a Skaf não testa produtos animais Então ela é liberada Ela é maravilhosa Ela é incrível Modéstia a parte Porque, meu amor Eu trabalho com marca top Porque assim, eu não boto meu nome Onde não é coisa que presta Então assim, meu amor Fala comigo que é sucesso A gente já sabe que o óleo de coco É vida pra todos os tipos de cabelo Porque ele é um dos poucos Que consegue penetrar no fio E tratar de dentro pra fora E o que eu mais gostei desse lançamento É que ele é útil Tanto pra quem gosta de definição O cacho mais fechadinho Mais arrumadinho Quanto pra quem gosta de volume Assim como eu E esse aqui já usou depois De ter bagunçado muito Dado muito volume a ele E ainda assim, ele continua Definido Então ele é um cabelo Que você consegue Dar definição e volume Ao mesmo tempo Negra, se tu comprar esse produto Me marca lá no Instagram Hashtag FalaDantas Eu amo ver quando se finaliza O cabelo com dicas Que eu dei aqui no canal Eu adoro Porque eu vejo como funciona O seu cabelo também E se tu tem uma amiga Que ama a óleo de coco Que ama a coco Que precisa recuperar esse cabelo Que tá fragilizado Tá seco 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 Amiga, olha esse vídeo No meu Senhor Jesus Cristo Vai salvar esse cabelo E se você é novo Por aqui Se inscreve no canal A gente se coloca aqui na minha cara Tu clica ali pra fazer parte De um canal mais rapadeiro Que tu vai ver nessa vida Não é o mais Mas não do isso, né? Não deixa parte Gente, desculpa Outra tacada hoje E se você perder algum vídeo Aqui, mulher Eu vou deixar aqui do ladinho Pra vocês Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Só agora eu reparei Que tava suja aqui Não repare isso não, tá? Quem reparou Comenta a hashtag Somos lindas Só quem vem até o final Ver esse tipo de coisa Meu Deus do céu